Música Foi realizada ontem a eleição para diretores, conselheiros fiscais e delegados da Açuel Sindicato. Duas chapas concorreram, a chapa 1, Luta e Vitória, e a chapa 2, Sindicato de Verdade. Com 310 votos, a chapa 1 foi a vencedora e deve tomar posse no mês de julho. Após a posse, os membros da diretoria se reúnem para decidir os nomes do novo presidente, do tesoureiro e do secretário-geral. Música